Na Alerje, tenho dado meu voto a favor do servidor público e das universidades públicas. Sou contra o fim dos programas sociais criados à época do ex-governador Garotinho e da ex-governadora Rosinha. Na Comissão de Segurança Pública, sou o autor do pedido de CPI para apurar os resultados das unidades de polícia pacificadora. Defendo a volta dos policiais militares que moram no interior e trabalham nas UPPs. Meu mandato tem sido assim, por uma nova política de segurança que defenda de verdade a vida da população fluminense.